Aí galera, tamo começando o nosso dia pras gravações de hoje, 3 gravações seguidas mas vocês veem uma de cada vez né, aqui meu parceiro Não, pra ele tá mais fácil, só pra deixar claro eu acordei 5 da manhã pra estar hoje na gravação então valorizem e coloca aí que eu sou o favorito de vocês Vamos lá galera, tamo começando o dia, beijo Bom dia, bom dia, bom dia galerinha do Mundo Vôlei e estamos aqui pra mais um dia de gravação só que hoje é pegado, porque hoje a gente vai gravar com 3 nomes que vocês pediram demais pra gente e a gente tá aqui logo, são agora 8 e meia da manhã espero que esse vlog saia né, porque é um canal show que eles tá dirigindo não, brincadeiras à parte, estamos aqui, indo pro estúdio o Campinas tem essa friaca e o que eu esqueci de pedir pra vocês é o que? deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e compartilha com geral se vocês gostarem desse modo aí que a gente tá fazendo de bastidores que a gente pede, e a gente vai seguir o vídeo continua assistindo aí, brigado estamos aqui, no lookzinho de aeroporto agora, sala liberada, vamos subir pra preparar as nossas coisas tem que tomar cuidado né, que olha quem tá atrás de minha patroa tem que tomar cuidado né, que olha quem tá atrás de minha patroa tem que tomar cuidado chegamos, é um dia de gravação calma aí, nosso querido estúdio, bora lá tchau, tchau E aí, galerinha, estamos aqui já com o nosso convidado, ele chegou, é o meu pato do manchetão, mas é o meu amigão, vamos tentar, tudo bem? E aí, galera, se despediram, tamo aí. Tchau, tchau.